Olá! Neste pequeno vídeo, falaremos um pouco sobre a avaliação bimestral 2. Esta avaliação será aplicada nos próximos dias 13 e 14 de junho, sendo no dia 13 a aplicação nas escolas de tempo integral e nos CMEIs que atendem ao primeiro ano. E no dia 14, a aplicação será nas escolas de atendimento parcial. Esta aplicação contemplará os alunos do primeiro ao nono ano. Quais componentes farão parte da avaliação? Para as turmas de terceiro ao nono ano, serão contemplados os componentes de língua portuguesa, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, educação física e arte. E para as turmas de primeiro e segundo ano, apenas língua portuguesa e matemática. Estas duas turmas participarão do monitoramento de percurso da alfabetização, avaliação, cuja avaliação integra o projeto Círculo de Estudo e Pesquisa da Alfabetização e Letramento, com base no alfa-letrar da autora Magda Soares. Essa avaliação trabalhará as expectativas da aprendizagem dessas duas séries, caracterizando-se, portanto, como uma avaliação de percurso. Quanto à estrutura da avaliação imestral 2, para as turmas de primeiro ano, teremos a avaliação de língua portuguesa com 10 questões objetivas e 2 subjetivas, totalizando 12 itens, e matemática com 10 itens objetivos. Para o segundo ano, teremos a avaliação de língua portuguesa com 10 itens objetivos e 4 subjetivos, totalizando 14 itens, e matemática com 10 itens objetivos. Nas turmas de terceiro ou nono ano, todos os itens são objetivos, sendo língua portuguesa, matemática e ciências humanas 11 itens, ciências da natureza 6 itens, educação física 3 itens, e arte 2 itens. Aviso importante, com relação às turmas de primeiro e segundo anos, a correção das questões objetivas deverá ser realizada pelos próprios professores da unidade educacional, tendo como parâmetros os níveis de escrita. Para realizar a correção destes itens subjetivos, os professores terão acesso a um formulário, cujo link será informado no dia da avaliação, onde deverão preencher o ID de cada um dos seus alunos e marcar o nível de escrita constatado nos itens. Após o preenchimento do formulário, os resultados serão dispostos em uma ficha de monitoramento da aprendizagem, denominada de ficha do farol, a qual apresentará uma tabela com um sistema de cores que definem o desenvolvimento das expectativas de aprendizagem. Agora, com relação ao cartão extra, lembramos que a partir desta edição não será mais disponibilizado o cartão extra para os alunos não constantes na lista de presença até a data da aplicação. Estes alunos poderão participar da avaliação normalmente. Contudo, é a própria unidade educacional que deverá providenciar uma cópia do cartão para que preencham suas respostas. E este cartão fotocopiado na unidade educacional, preenchido pelo aluno matriculado às vésperas da avaliação, não deverá ser encaminhado junto com os demais cartões para correção na diretoria de avaliação, mas é a própria unidade educacional que ficará encarregada de realizar essa correção destes cartões. E quanto à devolução dos cartões respostas, como nas edições anteriores, a devolução dos cartões respostas para a diretoria de avaliação por parte das unidades educacionais, deverá ser feita em, no máximo, um dia após a aplicação, sob pena da unidade ficar fora do processo de correção. Por isso, a necessidade de ser observado este prazo rigorosamente. A exceção será para as turmas de primeiro, segundo e terceiro anos das escolas de atendimento parcial, que terão um prazo máximo de dois dias para devolução após a aplicação. www.sroporto.com A agosto.com E aí